Música Toda quarta e quinta-feira você já tem compromisso marcado com o Carvalho Mercadão Com as ofertas do Hortifruti A gente vai conversar com o gerente Anjo Que vai trazer mais detalhes dessa oferta que já está se tornando tradição aqui na cidade de Bacabal Toda quarta e quinta-feira a população já sabe o endereço certo da economia de verdade O Carvalho Mercadão vem com mais uma semana forte de ofertas Nessa quarta não é diferente, gente Temos muitos produtos na oferta, muitos produtos mesmo O FLV hoje tem mais de 15 itens em oferta Então corra até o Carvalho Mercadão e venha conferir as nossas ofertas Porque hoje nós temos produtos especiais para você Olha só, gente, nós temos aqui O Maracujazedo de R$ 8,59 por apenas R$ 4,79 Olha só, gente, R$ 4,79 Nós temos também Laranja Peira de R$ 3,49 por apenas R$ 1,99 Então são muitos produtos em oferta Além do nosso setor de FLV, nós temos um encaixe todo especial aqui para você Nosso cliente, nós temos um encaixe aqui Nós temos cashback, gente Olha só, você quer ganhar dinheiro de volta, então corra até o Carvalho Mercadão Se cadastre aí, baixe o app aí, Clube Super E aproveite também o nosso cashback Você compra e ainda ganha dinheiro de volta Olha que coisa boa Além de comprar barato, ainda ganha dinheiro de volta Então é só aqui no Carvalho Mercadão Então vem até o Carvalho Mercadão e confira essa nossa quarta Lembrando que é quarta e quinta forte aqui no Carvalho Mercadão Então aproveite não só o setor de FLV, mas todos os setores da loja estão em promoção Ângelo, sempre prezando pela qualidade dos produtos que são oferecidos pelo Carvalho Mercadão Isso é um fator primordial É, nós sempre priorizamos a questão da qualidade Porque a qualidade é o principal, né? O cliente tem que vir e encontrar produto de qualidade Então vem até o Carvalho Mercadão O Carvalho Mercadão está trabalhando forte nesse tema de qualidade Então para você, nosso cliente, comprar além do preço baixo E levar um produto também de qualidade Então corra até o Carvalho Mercadão E não perca essa oportunidade de comprar barato de verdade Para encerrar agora o nosso bate-papo Queria que você falasse das condições de pagamento que são facilitadas pelo Carvalho Mercadão É, o Carvalho Mercadão, além do preço baixo, nós temos as nossas facilidades de pagamento Você pode pagar em todos os cartões e dividir em três vezes sem juros Olha só, gente, dividir três vezes sem juros na mercearia E você que tem o cartão Vancard, você divide até dez vezes sem juros o setor de elétrons Então corra até o Carvalho Mercadão porque preço e parcelamento nós temos Vamos lá, vamos lá